Manual do bom centroavante. Recebe e bate. Gira e bate. Não dá tempo do zagueiro chegar e chuta com qualidade. Jardiel vai mostrar esse manual na prática. Em mais uma competição de base do Grêmio, Jardiel, que foi o goleador da Copinha, surge de novo, fazendo dois gols, com dois toques. Botafogo, estádio Newton Santos. Botafogo sai errado. Olha lá, Jardiel. É gol do Grêmio. Reparar na qualidade e na simplicidade da jogada do Jardiel. Fazer o simples do futebol nem sempre é fácil. Recebeu, girou o corpo e bateu rapidinho. Não dá tempo da marcação chegar. Destaque também, goleiro Cássio. 1,84m, mas ele é grande. Ele sabe crescer na hora certa. Goleiro Cássio foi muito bem também nesse jogo lá no Rio de Janeiro. Olha o segundo gol do Jardiel. Bola esticada. A bola vem para ele. Dá um toque na frente e bate. Dois toques. Ele não precisa mais do que isso para fazer gol. O manual do centroavante. Poucos toques na bola e vai chutar. A gente vê os profissionais do Grêmio. Vou citar nome porque vocês estão carecas de saber. JP Galvão. O próprio André Henrique. Atrapalhando, demorando para chutar. A marcação chega. O Jardiel faz o simples. E fazer o simples não é fácil, gente. Jardiel. Qualidade. Dois toques. Recebe e chuta. Vou mostrar aqui também outra qualidade. Goleiro Cássio. Olha só. Olha a paulada. Cássio. 1,84m, mas ele cresce na hora certa. Lances do Brasileirão Sub-20 que o Grêmio jogou nessa tarde. Qual foi a escalação dessa equipe do Grêmio? Alô, Renato. Alô, comissão técnica. Alô, direção. O Jardiel parece ser um jogador de jogo. O que eu quero dizer com isso? Tem jogador que não treina bem, mas que quando vai para o jogo resolve. Jardiel na Copinha, nove gols. Já estreou no Sub-20 metendo dois gols. A informação que se tem é que o Jardiel não é destaque nos treinos. Talvez seja um jogador de jogo. Que não sinta o jogo. Olha só. O Grêmio jogou com o Cássio no gol. Igor Serrote na direita, que estava lá na Bolívia. O Atos. O Vieri, que também foi para a Bolívia. Compor o grupo. O Pedro Gabriel. O Caio Araújo, que também foi para a Bolívia. Compor o grupo na Libertadores, um time reserva. O Zorteia. O Camisa 10 Gefinho, de boa qualidade. O Guga, que foi junto lá para a Bolívia. O Riquelme, que também foi para a Bolívia e entrou no jogo. E o Jardiel, que também foi para a Bolívia. Em frente ao The Strongers, mas acabou não entrando. Jardiel, muita qualidade. Espero que esses gols no Sub-20 possam contar para ele estar presente nos relacionados do Grêmio. O Jardiel já assinou o contrato. Ele já estendeu o contrato dele. O Jardiel que não vinha jogando, porque não tinha renovado o contrato. Mas ele já renovou. Gustavo Nunes. Olha o Gustavo Nunes. Também demorou um pouquinho para renovar o contrato. Já é titular. O Jardiel demorou um pouco mais. Perdeu tempo demais. Espero que esses gols no Sub-20 possam dar um peso para ele ter mais oportunidades. Porque ele ainda não teve depois da Copinha. Ele entrou num jogo, mas pouco. Pouco tempo. Gente, falando em imagem, tem imagem do nosso capitão. Olha o que o Jeromel vai fazer. Mas antes, esportes à sorte. Aposta em quem? Aposta no Grêmio. Vem junto com o Careca. Vem junto com o nosso torcedor. Esportes da Sorte. Você está sabendo da promoção do Esportes da Sorte? Vai lá no meu Instagram. Não tem mais ingresso para ir na final. Grêmio e Juventude na Arena. Mas o Esportes da Sorte tem 14 ingressos para dar para ti. Tem até camarote. Como é que faz para participar? Vai lá no meu Instagram, que é o Leonardo Miller, nos stories. Tem todo o recadinho lá. Mas tem que ir no meu Instagram, que é o Leonardo Miller. É simples, tá? Faz uma aposta mínima de 10 reais na aventura do Grêmio e manda o comprovante para um número de WhatsApp. Mas está tudo explicadinho lá no meu Instagram. Vai lá, tá bom? Esportes da Sorte. Aposta em quem? Aposta no Grêmio e que te dá ingresso para ir no jogo. Jeromel. O cara que faz isso aqui. O cara que faz isso aqui. Ele está pronto para o jogo. Não há dúvidas. Jeromel treina, chuta, arranca, tira a bola. Jeromel, o capitão, aliás, o Jeromel, nessa sequência de títulos, ele está em todas, né? O Grêmio está indo para o sétimo título seguido de gauchão. O Hepta tem que ganhar do Juventude. E o Jeromel está em toda a sequência. O Kahneman também. Jeromel, o capitão, está de volta. Tecnicamente, é o melhor zagueiro do Grêmio e deve jogar. O Jeromel está pronto. Ele está ok. A não ser que ele sinta alguma coisa no trem de amanhã. Mas o Jeromel vai sim jogar contra o Juventude. Gente, tem uma coisa muito legal que eu quero falar para vocês. A tabela do campeonato brasileiro. Mas antes, mais ágil. Antecipe agora mesmo o seu FGTS com a mais ágil. Você está apertado? Está precisando de dinheiro? Mais ágil. Antecipe agora mesmo o saldo do teu FGTS e vem junto com o careca. Olha só. Tem que ser pelo link, tá? Clica no link. Eles vão conversar contigo no WhatsApp rapidinho. Está na tua conta. Tabela do campeonato brasileiro, tá? A gente vai começar. 14 de abril. Esse final de semana é gauchão. Depois tem Libertadores, terça. E aí no outro final de semana. Sem ser nesse, no outro, começa o Brasileirão. Dia 14. Vasco e Grêmio. TV, Globo e Premiere. Lembrando que jogos que passam na Globo e no Sport TV pagam mais. E vocês vão ver aqui que tem muitos jogos que o Grêmio está na Globo, TV aberta e no Sport TV. Quatro da tarde. Bom horário. Fora de casa. Aí quarta-feira, 7 horas da noite, Grêmio e Atlético Paranaense, Sport TV e Premiere. Mais dinheiro para o Grêmio. Terceira rodada. 6h30 da tarde, dia 20 de abril, um sábado. Grêmio e Cuiabá. São dois jogos seguidos na arena, né? Isso é bom. Premiere. Bom jogo para ir num sábado, 6h30 da tarde. É bom horário. 27 de abril, sábado, quarta rodada. Tem Bahia e Grêmio, Sport TV e Premiere, 9h da noite. Sábado, 9h da noite. É um bom jogo para tu fazer um churrasquinho sábado e noite, né? 5h de maio, domingo. Grêmio e Criciúma. Bom jogo na arena. Bom jogo na arena para ir. TV, Globo e Premiere. Olha o Globo passando o jogo do Grêmio aí. Paga mais. Sport TV, paga mais também. Grêmio, Atlético Mineiro e Grêmio. Atlético Mineiro e Grêmio. Sexta rodada, 9h da noite, domingo, cara. 9h da noite? Domingo, 9h da noite eu peguei errado. Vamos ver aqui. Ah, é sábado. Sábado. Corrigindo. É sábado. Achei que eu estava louco. É sábado. 11h de maio, 9h da noite. Beleza, achei que eu... Porque eu estava entendendo. Domingo, 9h da noite, está certo. Tá bom. 19h de maio, domingo. 6h30 da tarde. Hoje, Grêmio e Bragantino, Sport TV e Premiere. Um domingo é... Domingo, 6h30 é dose, né? O cara que vem no interior é dose. Sport TV, pelo menos isso. Paga mais para o Grêmio. Flamengo e Grêmio no Rio a definir. 1º de junho, 9h da rodada. Grêmio e Botafogo. 9h da noite, sábado. Mais um jogo sábado. 9h da noite, Sport TV e Premiere. Olha o Sport TV pagando também para o Grêmio. Vocês estão carecas de saber. Quando o jogo vai para a Globo e para o Sport TV, eles acabam pagando mais. Gente, muito obrigado. Tentei aqui explicar tudo para vocês. Jardiel. Gols importantes para ele construir uma carreira no time profissional. Tem que dar oportunidade para o Guri. O Guri parece ser cara de jogo. Ou seja, o cara que entra no jogo e decide. Se não treina bem, dá uma chance no jogo. Põe para jogar. É um ativo do Grêmio. Também o goleiro Castro, que foi muito bem. Jeromel vem aí. E a tabela é detalhada. Obrigado. Tamo junto. Dá like. Se inscreva no canal, que é muito importante. Vamos, Grêmio. Tchau. Tchau.